Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para te receber com um bom dia, boa tarde ou boa noite, e espero que você esteja muito bem nesse momento em que você está assistindo a aula e que a sua família também esteja bem. Então, que vocês todos aí estejam bem e que você, que é aluno que está aí assistindo a aula, já esteja preparado aí com o seu material, porque você vai precisar aí de caneta, de papel, ou melhor, lápis e papel, o seu caderno, todo o seu material aí prontinho para acompanhar essa aula, porque hoje nossa aula vai ser de matemática. E aí, já está tudo preparado? Porque a nossa aula já vai começar. Essa aula é recomendada para as turmas de EJA 1 e 2, primeiro estágio e segundo estágio. E foi preparada pelas três professoras, eu, a ProNádia e a ProClésia, que vamos estar apresentando essa aula para você hoje, né? Eu vou estar apresentando essa aula, que foi preparada por essa equipe. Então, vamos lá, vamos começar com essa mensagem hoje. Sobre a vida. A vida é uma oportunidade, aproveite-a. A vida é uma beleza, então, admire-a. A vida é uma felicidade, saboreia. A vida é um desafio, enfrente-o. A vida é um jogo, jogue-o. A vida é preciosa, proteja-a. A vida é uma riqueza, conserve-a. A vida é amor, desfrute-o. A vida é mistério, desvende-o. A vida é uma promessa, cumpra-a. A vida é tristeza, supere-a. A vida é um hino, cante-o. A vida é um combate, aceite-o. A vida é uma tragédia, domínia. Se a vida é uma aventura, encária. Se a vida é um gozo, mereça-o. A vida é vida, defenda, viva. Então, que você possa viver a vida. O melhor da vida é viver, não é, minha gente? Então, com essa mensagem, nós vamos começar nossa aula hoje. Espero que você se sinta bem acolhido, porque a sua vida é importante. A vida de cada um é importante. Então, viva a sua vida. Aproveite cada dia como um presente que Deus te dá para seguir em frente aí nessa caminhada. Tá certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje, que eu sei que matemática é um assunto que mexe com a cabeça aí de muita gente. Vamos lá? Nós vamos retomar e revisar o que nós aprendemos sobre o sistema de numeração decimal. Vocês viram aí que o sistema de numeração decimal é a forma como nós usamos os algarismos para escrever. Bem, nós temos os algarismos, né, que vão de zero a nove e nós usamos eles para escrever dentro das classes. Nós temos a classe das unidades simples, a classe dos milhares, que vocês já estudaram, a classe dos milhões e assim por diante, né? Dos bilhões, dos trilhões, vocês já estudaram tudo isso aí nas aulas anteriores. E acontece que hoje nós vamos fazer essa revisão, essa retomada aí, desses assuntos sobre o sistema de numeração decimal. Então, na classe das unidades simples, nós temos as ordens. Vocês lembram que em cada classe nós temos três ordens e que nós começamos a contá-las da direita para a esquerda? Então, vai aparecer aí para você, melhor, já está aparecendo e você vai perceber que na primeira ordem nós temos a unidade, na segunda ordem temos a dezena e na terceira ordem temos a centena. Então, nós vamos sempre contar na unidade, nós vamos contar normal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mas na dezena, nós vamos contar de dez em dez. Então, vai ser dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem não. Quando chegar no cem, aí eu já estou na ordem das centenas, a terceira ordem. E aí eu só vou contar de cem em cem. cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. Ah, Pró, eu já vi isso. Exatamente, a nossa aula de hoje é revisão, nós vamos rever o que nós já estudamos. Nesse assunto aí de sistema de numeração decimal. E o que você precisa saber, realmente, é como ler esses números. Porque às vezes, quando o número é grande, ou tem muito zero, a gente fica assim, sem saber como é que vai ler. Então, se lembre, a dica que eu dou para você é, a cada três casas é uma ordem. As unidades simples vai estar em três casas, a dos milhares vai estar em três casas, e as próximas três casas vai ser de milhões. A gente vai treinar essa leitura logo em frente. Vamos lembrar, para não esquecer, o sistema de numeração é de base 10, composto por 10 algarismos. É um sistema posicional, mudando de valor, o algarismo muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. E ele utiliza um número zero para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. Então, se eu escrevo o número 10, quer dizer que eu tenho uma dezena e não tenho nenhuma unidade naquele número. Nenhum algarismo para representar a unidade. Nenhum valor de unidade. Então, eu tenho 10, tenho uma dezena, eu tenho 10 unidades, 10 elementos. É assim que funciona o nosso sistema de numeração. E eu acho tão legal e prático, porque assim nós podemos escrever qualquer número, qualquer valor, e representar qualquer quantidade. Então, aqui você consegue ver as classes do sistema de numeração decimal que nós mais utilizamos. Lembra que eu falei? A classe das unidades simples que nós vimos, são essas daqui, a primeira, a segunda e a terceira. Só tem centenas, dezenas e unidades. Lembra que eu falei? Unidades nós contamos normalmente. Dezenas sempre de 10 em 10 e centenas sempre de 100 em 100. Até aqui, tudo beleza. Mas isso vai se repetir. Porém, quando nós chegamos na classe dos milhares, aí tudo se transforma em mil. É... Aff, tá dando nó na minha cabeça. Calma, 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 respira. Respira e não pira. Tudo vai se encaixar aí na sua cabeça. Na classe dos milhares, nós também temos unidade, dezena e centena. Olha só que legal. Vai ser a quarta, quinta e sexta ordens. E para não ficar difícil inventar outro nome, colocaram de novo, unidade, dezena e centena. E aí, só que vai ser de mil. A unidade vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mil. A dezena vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mil. Tá entendendo? E as centenas vai ser 100, 200, 300, 400, mil. Tudo aqui vai ter a ver com mil. Porque estamos na classe dos milhares. Vou te dar essa dica. Então, na classe dos milhares, tudo termina com mil. Para facilitar aí para você, vou te dar essa dica. Na classe das unidades simples, a gente não fala nada. Só fala o número, o nome do número. Na classe dos milhares, nós falamos o nome do número. Nós temos que falar mil. Tem que terminar com mil. Então, terminamos, vimos aqui a classe dos milhares. Aí a gente tem que estudar outra classe, né? Porque nós vamos ficar só no basicão. Depois da classe dos milhares, eu cheguei aqui em 900 mil. 999 mil. Eu vou parar de contar, porque eu não sei mais escrever? Não. Eu vou para a próxima classe, que é a classe dos milhões. A classe da Mega Sena. É a classe que todo mundo quer ganhar. Por quê? E quando eu chego aqui, o que é que eu encontro novamente? Normalmente, unidades, dezenas e centenas. Vai ser a sétima, oitava e nona ordem. Está vendo? Sempre tem três ordens. E sempre vai ser unidade, dezena e centena. O que é que vai mudar aqui? É que no final, eu tenho que falar milhões. Então, se eu tiver um número aqui, 314. Aí eu coloco o 3, o 1 e o 4, aí vai ser 314 milhões. Eu tenho que falar. Eu tenho que dizer a qual classe que ele pertence. Então, aqui eu tenho unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. Olha só, se repetindo, unidades, dezenas e centenas. Tudo isso para facilitar o nosso entendimento. Por isso que eu disse que era genial esse sistema de enumeração decimal. Genial quem criou isso aí. Porque mesmo que o número vá aumentando, a gente sempre tem unidades de dezenas e centenas. E assim por diante. Depois nós vamos ter a classe dos bilhões. Eita, pró, aí a senhora já está... Calma, os bilhões eu só vou só explicar. A classe dos bilhões. Porque aqui, se eu chegar, por exemplo, em 900 milhões, aí eu já passo para bilhões. Que é a décima, décima primeira e décima segunda ordem. E aí eu vou ter de novo unidades, dezenas e centenas de bilhões. E aqui, pró, se eu chegar depois de bilhões, tem mais alguma coisa? Tem. Trilhões. A distância entre o Sol e a Terra, por exemplo, são trilhões de quilômetros. Então, existem esses números. Quadrilhões, centilhões, existem. E sempre a gente vai escrever esses números utilizando unidades, dezenas e centenas. Entendeu como é importante, o importante é você entender como funciona essa relação aí entre as unidades, dezenas e centenas. E entendendo isso aí, você pode escrever qualquer número. Passando das unidades, dezenas e centenas, você pode estudar qualquer uma das outras classes que existem. Então, a gente já estudou as unidades simples, então vamos para a classe dos milhares. Então, na classe dos milhares, nós temos a quarta ordem, que vai ser da unidade de milhar, que vai ser, onde nós vamos falar mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, é o nome do número e mil do lado. Na quinta ordem, nós temos dezena de milhar. Ou seja, nós falamos de dez em dez e no final a gente coloca que nome? Mil. Ou seja, dez, mil, vinte, mil, trinta, mil, quarenta, mil. E assim por diante. Na sexta ordem, nós temos a centena de milhar. Centena é de cem em cem. E no final a gente tem que colocar o mil. Porque é assim mesmo. Cem mil, duzentos mil, trezentos mil, quatrocentos mil, e assim por diante. E aí nós temos essas nomenclaturas. Então hoje, em todas essas aulas que passaram aqui, vocês estão aprendendo a ler os números. Então você olha o número ali e você sabe dizer, você sabe ler como é aquele número. E agora tem a classe dos milhões. Que também nós temos unidade dezena e centena, mas no final a gente tem que falar mil. Então, a sétima ordem nós temos unidade de mil. Não deu nem para escrever aqui, porque era muito zero. Mas na unidade de milhão, na unidade de milhão eu tenho um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões, cinco milhões. Na dezena de milhão, então aí eu tenho dez milhões, vinte milhões, trinta milhões, quarenta milhões. E aqui, se eu estou na sétima ordem, então quer dizer que tem seis casas para trás. Então, para eu reconhecer quando o número está na classe dos milhões, quer dizer que tem seis números depois dele, ou seis zeros. Fica aí a dica para você. Se você quer saber se o número está na ordem dos milhares, quer dizer que ele só tem três zeros depois dele. Se ele estiver na classe dos milhões, então ele só tem, aí ele tem seis zeros depois dele. E eu tenho uma centena de milhão que vai ser também contado de cem, em cem milhões. Cem milhões, duzentos milhões, trezentos milhões. Eita, imagina esse dinheiro. Esse daí é tipo a premiação da Mega Sena, que a gente fica imaginando. Eita, se eu ganhasse cem milhões, se eu ganhasse duzentos milhões. É exatamente aí que está na classe das centenas de milhões. Agora, eu tenho aqui um exercício para a gente fazer a leitura desses números. e mostrar como é que esses números ficam escritos nesse quadro posicional ou no quadro de valor lugar. Olha esse número aqui. Lembrando, quando você vai escrever um número, a cada classe, ele é separado com um pontinho, como você está vendo aqui. Está vendo? Vamos ver esse primeiro número aqui. Esse número aqui está escrito, eu não vou falar ele agora, mas você está vendo como é que ele é colocado no quadro valor lugar. Eu não começo escrevendo ele daqui da centena de milhão. Eu começo escrevendo ele daqui da unidade. ele vai ocupando os lugares a partir da primeira ordem. Isso é importante quando eu vou preencher esse quadro. Às vezes, o professor coloca um exercício para você fazer e fala assim, preencha o quadro de valor lugar. Aí, ele vai colocar aqui nove espaços, né? Porque tem nove ordens. Vai colocar aqui os nove espaços e vai colocar o número. E esse número aqui, por exemplo, tem sete algarismos. E aí, você começa a colocar aqui o número, chega aqui no final, vai faltar. Não. Você vai ter que começar a preencher da primeira ordem, da ordem das unidades simples. Então, o primeiro foi colocado aqui, olha. O primeiro que ocupou o espaço aqui foi o três, depois o seis, o nove, o oito, o cinco, o dois e o um. Ah, para escrever o número de trás para frente? Não. Você vai escrever o número do mesmo jeito, porém, você vai saber que o último número que está aqui, o três, ele vai ter que estar aqui, ó, no lugar das unidades simples. Porque essa é a primeira ordem. Você lembra, a gente lê, a gente ocupa os lugares aqui no quadro posicional, sempre da direita para a esquerda. Eu não estou falando de trás para frente. Cuidado aí, para você não estar depois dizendo que é para o ensinou errado. Não. Da direita para a esquerda. E aí, quando eu vou ler esse número, aí sim, na hora da leitura, a leitura vai no mesmo sentido que você lê as palavras. Então, se eu estou aqui na classe dos milhões, eu sei que aqui eu só vou falar um milhão. Porque aqui nessa classe eu só tenho um. Um milhão. aqui nessa classe eu tenho o quê? Eu vou falar 200 mil, 5 mil, 8 mil? Não. Eu vou ler esse número e depois dele eu falo mil. Que número é esse aqui? Duzentos e cinquenta e oito. Então, eu leio duzentos e cinquenta e oito mil. Então, até aqui eu já sei, né? Se esse aqui é um milhão, um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil. E agora vamos para a primeira classe aqui das unidades ver que número é esse. Novecentos e sessenta e três. Pronto. Então, um número grande desse aqui, eu já sei como é que eu leio. Olha só. um milhão, duzentos e cinquenta e oito, mil, novecentos e sessenta e três. Olha aí a importância de eu colocar o pontinho aqui para eu saber, para eu separar as classes na hora que eu estou escrevendo. Mas se não tiver, Pronto, porque às vezes eu estou lendo no livro, estou lendo no jornal ou no, em algum lugar e não tem um pontinho. Aí você vai mentalmente fazer essa separação entre as classes. Vamos ver o próximo. Aqui eu já sei que vai ser dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, ó, e seiscentos e cinquenta e oito. Porque eu mesma faço essa separação mental aqui, ó. Vamos para o próximo. Três milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e três. Agora o próximo número, cinco milhões, que está na casa dos milhões, duzentos e cinquenta e um, mil e quarenta e oito. Aqui não tem nada, então eu só vou falar o quarenta e oito, que é o que está aqui. Beleza? Temos mais uma lista aqui, ó. Agora melhorou, porque eu tenho dezenas de milhões, tenho, tenho mais uma diversidade aqui para trabalhar. Então, eu sempre vou começar lendo daqui, ó. Eu vou ver aqui que nos milhões eu tenho o quê? Vinte e cinco. então eu vou dizer vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e oito, mil setecentos e noventa e seis. Então, aqui no final eu não preciso falar nada. Vamos para o próximo. sessenta e cinco é o número. Ah, eu posso falar só sessenta e cinco? Não, eu tenho que falar sessenta e cinco milhões. Sessenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, porque eu estou na classe dos milhares, novecentos e oitenta e nove. Então, terminei o meu número. Bora ver aqui o próximo. Olha, esse aqui tem dois zeros. Vamos analisar com calma. Se tem zero aqui na dezena, então eu não preciso falar zero seis. Eu vou falar só os seis. Aqui foi uma pegadinha para vocês, viu? Então, aqui tenho seis milhões, não é sessenta, seis milhões. Aqui já começa a outra classe dos milhares. E quanto é que tem aqui nos milhares? Zero noventa e cinco? Não. O zero a gente não fala. O zero está ali só para indicar que não tem nada. Beleza? Então, eu tenho seis milhões noventa e cinco mil cento e oitenta e dois. Olha aí. Repetindo aqui, olha, esse aqui que foi um pouquinho mais difícil por causa dos zeros. Seis milhões noventa e cinco mil cento e oitenta e e dois. Agora a gente tem ... Opa, eu voltei aqui. Aqui. Agora a gente tem outro número aqui. Quarenta e seis milhões milhões e dozentos e noventa e três mil trezentos e setenta e cinco. Terminei aqui de fazer a leitura desse número. Vamos em frente? Eu tenho aqui... Agora... Eita, o que é isso? Está cheio de número na minha tela. Calma, calma. Fecha o olho um pouquinho, descansa os olhos. Agora abre os olhos porque a gente vai fazer essa leitura aqui também. Estou te ajudando aqui. Agora... Eu tenho números que vão até a centena do milhão. E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ler classe por classe e vamos falando. Por quê? A sua pró pode passar um dever para você pegar esse número aqui e escrever por extenso. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que escrever lá, cento e vinte e cinco milhões seiscentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e seis. Pois é. Por quê? Porque a gente tem que saber ler e escrever os números. Aí você vai mostrar que você sabe ler aquele número. Ou ela pode também passar um número escrito assim por extenso para você colocar em forma de números. Então a gente precisa treinar, né? Para você sair daqui já sabendo tudo. Vamos lá? Cento e vinte e cinco o quê? Se eu tenho que ler de classe em classe eu já pego a classe inteira. Cento e vinte e cinco milhões. Isso aí. Seiscentos e noventa e oito mil. Setecentos e noventa e seis. Pronto. Olha aí. Só que na hora de escrever você vai escrever também. Cento e vinte e cinco milhões. Seiscentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e seis. Aqui, ó, Pró. Aprendi com a Pró, Laíse. Isso aí. Vamos lá? Vamos continuar? Próximo número. Trezentos e sessenta e cinco milhões. que está na Casa dos Milhões. Oitocentos e noventa e seis mil. E por último, para terminar esse número, novecentos e oitenta e nove. novecentos e novecentos e novecentos e novecentos e novecentos. E aí, você termina a leitura desse número. Vamos para o próximo? Aí, a gente tem mais uma aqui. E aí, a gente lê na primeira casa, ou melhor, na terceira classe, que é a classe do milhão, que é a que vem logo na esquerda aqui. Seiscentos e seis milhões noventa e cinco mil cento e oitenta e dois. Lembra que a gente não precisa falar o zero? Aqui não precisa. Então, vou repetir aqui, ó. Seiscentos e seis milhões noventa e cinco mil cento e oitenta e dois. Beleza? Vamos para o último. Está acabando, está acabando. Oitocentos e quarenta e seis milhões duzentos e noventa e três mil trezentos e setenta e cinco. Aê! Você acertou? Conseguiu acompanhar aí a leitura dos números? Muito bem! Palmas para você, viu? Então, a gente fez essa leitura aí para que você entendesse como é que funciona a leitura dos números nessas três classes. Das unidades simples, do milhar e do milhão. Agora você já sabe fazer a leitura até o milhão. E você vai treinar, viu? Escreve aí, pede para o seu filho escrever um número de milhões, um número com nove algarismos, com até nove algarismos, e você vai tentar ler esse número. E agora eu vou deixar um desafio aí para você. Vou deixar aí por um minutinho para você anotar quais são os números. primeiro, você já está com papel e caneta aí, né? Ou papel e lápis. Anota esses números que estão aparecendo aqui do lado. Está vendo eles? Anota esses números que estão aparecendo aqui do lado. Olha, só vai até a classe dos milhares. E aí, depois, você vai montar esse quadro aqui, que é o quadro posicional, para que você possa colocar os números aqui no quadro posicional e ver se você acerta. Para saber que está certo, você vai saber que a unidade nunca vai poder ficar vazia. Nunca. Aí você vai estar certo. Depois, para melhorar, você vai ler esses números. E, se possível, se você já tiver craque, já for o bonzão ou a boazona, você ainda pode escrever cada um desses números. Quero ver quem é que vai conseguir e mandar uma foto para a sua professora. Está certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E eu vou deixar essa mensagem para você. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. Então, que essa aula de hoje tenha sido um toque suave da alma para você. E que você possa crescer com essa aula de hoje. Que você possa ter aprendido algo importante hoje. E fique com Deus. Um abraço. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Amém.